Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Entre os dias 9 e 11 de setembro, o Centro de Educação recebe eventos articulados, entre eles, articulações entre teoria e prática, inserções do PIBID no cotidiano escolar e o Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e Superior. Para falar dos eventos, recebo no programa de hoje as professoras Rosane Sarturi e Marilene Dallacorte, ambas do Centro de Educação. Sejam bem-vindos, professora Rosane, tudo bem? Olá, tudo bem. Professora Marilene, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, professora Rosane, articulações entre teoria e prática, inserções do PIBID no cotidiano escolar. Qual o objetivo desse evento? O objetivo do evento é promover a articulação e a divulgação das atividades desenvolvidas pelo subprojeto da área da pedagogia do projeto institucional PIBID-UFSM. Então, esclarecendo que o PIBID é o programa de iniciação, de bolsas de iniciação à docência. Ou seja, nós dissemos que as licenciaturas no país sempre foram negligenciadas e colocadas em segundo plano e os estágios, inclusive curriculares e as práticas curriculares das licenciaturas sempre foram colocadas como não remuneradas, sem incentivo financeiro para isso. E nos últimos tempos, as políticas públicas do governo federal e mais especificamente da CAPES, que é a responsável pela coordenação, aperfeiçoamento e avaliação da educação superior no Brasil, tem investido em programas dessa natureza. Então, este programa prevê a inserção dos acadêmicos, dos cursos de licenciatura, no nosso caso aqui especificamente da UFSM, nas atividades práticas do cotidiano escolar. Mas ele é um programa que não atinge só as universidades públicas federais, atinge também as universidades particulares, as universidades privadas e com outras formas de organização. Dentre elas, como coparceira nessa ação, nós temos o Centro Universitário Franciscano, a Unifra, que também possui um projeto institucional do PIBID, também na área da pedagogia, que também estará participando conosco nesses dois dias com apresentação de trabalhos, com a participação da colega Fernanda, da colega Eliane, colega Elisiane, que são responsáveis na Unifra pela pedagogia e que acabaram também sendo avaliadoras dos trabalhos que foram encaminhados. Nós estamos hoje com 32 trabalhos. Então, o objetivo é conhecer que ações são essas que os alunos da música, das artes, da física, da química, da matemática, da pedagogia, do teatro, estão fazendo dentro das escolas. Então, é uma forma de socializar e compartilhar essas experiências pensando a formação inicial desse docente. Então, para nós, é fundamental. Então, o seu objetivo é qualificar, acima de tudo, a formação inicial do professor para a educação básica brasileira. Bom, professora Marilene, você também, como eu disse no início, promove a primeira edição do Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e Superior. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse seminário. Ok. O Seminário Internacional, ele é um evento integrado junto ao quarto encontro estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Rio Grande do Sul e também a sétima semana acadêmica do curso de gestão educacional, curso de especialização em gestão educacional da Universidade Federal de Santa Maria, tanto na condição presencial quanto à distância. São os dois cursos que estão promotores dessa semana acadêmica. Então, nós temos aí três eventos integrados, inclusive, ao Seminário do PIBID, porque são atividades que vão estar acontecendo simultaneamente a partir do dia 9 de setembro. E o seminário, esses três eventos, nós temos como promotores, além do Observatório de Educação de Educação, que é fomentado pela CAPES, que é um OBEDUC coordenado pela professora Rosane Sarturi, junto ao grupo de estudos ELOS do Centro de Educação, nós temos também a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Rio Grande do Sul, a UNCME-RS, que é parceira na promoção deste evento, do quarto encontro, e também o SEGE, o nosso curso de gestão educacional, que vai também, então, fomentar as discussões durante esses três, vão fomentar a organização e a consecução desse seminário, desse encontro e dessa semana ao longo desses três dias. O objetivo desses eventos integrados está justamente voltado para refletir acerca das políticas educacionais vigentes, tanto historicamente, como que elas vêm se desenrolando, se desenvolvendo, e as políticas educacionais vigentes, tanto para a educação básica quanto superior, na perspectiva da interlocução, do que acontece na educação básica, o que acontece na educação superior em termos de processos formativos, práticas pedagógicas, e como que esses processos formativos, essas práticas pedagógicas, estão relacionadas às políticas educacionais. Bom, professora Rosane, a senhora falou agora há pouco sobre o PIBID, deu detalhes do funcionamento do programa, que atividades são desenvolvidas, que atividades e experiências são desenvolvidas pelo PIBID da pedagogia juntamente com as escolas. Bom, o subprojeto da área da pedagogia da UFSM hoje trabalha em três escolas, duas escolas da rede estadual e uma escola da rede municipal de ensino em Santa Maria. Nessas três escolas, o nosso objetivo do subprojeto foi a criação de espaços, estabelecer espaços alternativos de ensino-aprendizagem para atender aquelas crianças que efetivamente não conseguem aprender no tempo chamado ideal de aprendizagem. Então, nós criamos espaços alternativos que nós vamos chamar, são duas modalidades nas quais o projeto atua, que é a modalidade de ateliê e a modalidade da sala multidisciplinar. Ela é multiseriada e ela é multidisciplinar. Ela é multiseriada porque ela trabalha com crianças, uma média de 20, 25 crianças, desde o primeiro ano até o quinto ano do ensino fundamental. E ela é multidisciplinar porque nós vamos trabalhar com três eixos articuladores, que é lectoescrita, localização espaço-temporal e raciocínio lógico-matemático, permeado pelas relações interpessoais que são dispensáveis para esse processo de alfabetização matemática, alfabetização espacial e de leitura escrita, o que vai agregar os próprios programas hoje que o Ministério da Educação vem desenvolvendo. A modalidade da ateliê é quando as alunas assumem uma turma e aí não são. É porque esse grupo de alunos que participa da classe multiseriada, eles são encaminhados pelos professores regentes das classes a partir de pareceres escritivos baseados por esses três eixos. No ateliê é diferente, não são alunos que são encaminhados pelos professores, é uma turma regular de primeiro, segundo, terceiro ano e as pedagogas vão para essas turmas e assumem essa turma por duas horas, uma vez na semana e tem que propor dinâmicas e alternativas de trabalho, metodologias diversificadas que consigam transcender a mera educação de corpos no sentido de só copiar, de só reproduzir, mas sim a interação com as crianças, estão usando a ludicidade, usando o jogo, principalmente o jogo dramático e é nesse sentido que elas, inclusive para surpresa, durante as avaliações, a gente vai perceber que para as acadêmicas o ateliê foi mais desafiador do que a sala multidisciplinar. E elas trabalham em grupos, elas são 24 no total, são 24 bolsistas, trabalham 8 bolsistas em cada uma das escolas e 4 em cada turno. Então eu tenho essa sala de multi tanto pela manhã quanto à tarde para atender os alunos porque ela é ofertada no turno inverso e tenho a sala de ateliê no horário normal de oferta dessas turmas. Em cima das discussões propostas pelo seminário e também pelo evento que a professora Rosane falou do PIBID, é qual que é a importância da implementação das políticas públicas na educação básica? Bom, nós temos e nunca tivemos, talvez, um conjunto de políticas públicas tão intenso como o que nós vivemos atualmente. Então, dependendo do recorte do enfoque que nós vamos dar, o caso do PIBID é o foco da formação específica de professores e esse tem sido talvez o recorte que eu poderia fazer para falar delas aqui, quando nós vamos pensar no PNAIC, que está aí que é o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, está vindo um pacto pelo ensino médio, está vindo um pacto pela alfabetização matemática e os pactos atualmente estão muito em alta. E o governo, quando nós pensamos em políticas públicas, políticas públicas para nós, na verdade, são todas aquelas ações que efetivamente visam atender os interesses que são públicos e, principalmente, garantem os direitos de cada cidadão. E a educação é um direito básico desse cidadão, aliás, saúde, transporte, segurança, alimentação, moradia, que são vários dos nossos direitos como seres humanos. Então, nesse sentido, das políticas públicas vêm tentando transformar a escola, vamos dizer assim. Nós temos aí o Mais Educação, nós temos os projetos para o ensino médio, que está vindo o ensino médio inovador. Seguidamente, elas estão chegando. O grande problema que nós temos, e aí nós vamos entrar no conflito com a formação dos professores. Um exemplo, por exemplo, da educação de jovens adultos. Nós temos uma política que implementou a educação de jovens adultos no país a partir de 97, porque até então falávamos em supletivo, mas a nossa formação e a nossa concepção continua supletiva, ou seja, continua não diferenciando uma prática pedagógica de alfabetizar uma criança e alfabetizar um adulto. Isso tem uma diferença muito grande. Então, nesse sentido, também, quando nós estamos no PIBID, porque essa classe multisseriada, ela vai demonstrar justamente são crianças que às vezes são retidas, são crianças que têm uma defasagem idade séria. Então, na verdade, não são só crianças. Nós estamos trabalhando com jovens, nós estamos trabalhando com adolescentes e com pré-adolescentes. E para um adolescente de 13 anos que está no segundo ano frequentando junto com crianças de 8 ou 9, essa é uma questão social que também vai estar implicada. Então, eu acredito que se a educação, e aí nós como educadoras não poderíamos pensar de outra maneira, a educação por si só, e aí parafraseando efetivamente o Paulo Freire, por si só ela não muda a sociedade. Mas eu não acredito em nenhuma mudança que efetivamente não vá passar por ela. Então, esse espaço, ele tem sido para repensar a prática e respeitar esse sujeito na sua especificidade. O que é um desafio para um professor que precisa realmente ter certeza, e essa é uma das poucas certezas que nós podemos ter, de que não existe uma classe homogênea. Mas todas as classes escolares são heterogêneas. E trabalhar com esse grupo, se eu tenho 30 alunos, são 30 pessoas diferentes. E isso é um desafio muito grande para o educador. Então, eu acredito que as políticas públicas, de alguma forma, ela não só está cobrando, como ela está tentando criar e dar subsídios para que nós possamos efetivamente fazer essas mudanças. E cabe destacar que, considerando a tua pergunta voltada para a relação política, educação, educação básica e educação superior, nós estamos sim, em nível de Brasil, numa tentativa de cada vez mais aproximar as políticas públicas para a educação aos preceitos, às metas, às diretrizes do PNE, o Plano Nacional de Educação, que é uma das temáticas do Seminário Internacional, na temática de abertura do evento. E nessas políticas, nós estamos muito focados enquanto sistemas de ensino, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, daí o foco nos conselhos municipais de educação, de estabelecer interlocuções, interlocuções com a qualidade da gestão, com a qualidade do trabalho docente, com a qualidade dos serviços prestados, tanto na escola quanto na universidade, seja pública ou privada. Então, essas discussões, esses estudos, essas pesquisas, elas são realizadas tanto em observatórios de educação, eles têm diferentes enfoques, diferentes focos de pesquisa, mas que estão tentando aí subsidiar aos professores que estão, tanto na educação básica quanto superior, a compreensão das suas práticas, dos seus processos formativos, das suas fragilidades, dos seus pontos fortes, o que é preciso melhorar, otimizar na escola e na universidade, mas sempre na tentativa de aproximação da escola com a universidade e vice-versa, dessa compreensão da realidade, do que nós precisamos efetivamente melhorar. Mas também uma outra coisa importante, eu me referi ao observatório de educação, mas também nós temos outros programas que dão consecução às políticas públicas para a educação. Há exemplos de um parceiro que é promotor também, que eu acabei esquecendo anteriormente de sinalizar, o Proconselho, que é um programa nacional que objetiva capacitar conselheiros municipais de educação. Daí o encontro que está sendo realizado em Santa Maria e que faz parte desse evento integrado, justamente de fazer com que nós possamos aproximar esses conselheiros de diferentes contextos, realidades municipais e discutir um pouco mais, que políticas são essas para a educação básica, para a educação superior. O que nós estamos fazendo? O que nós não sabemos? O que nós precisamos entender em termos de marcos legais, regulatórios para a educação básica? O que esses marcos legais desencadeiam nas nossas práticas de gestão, práticas pedagógicas nas escolas, nos sistemas de ensino? Então, isso tudo propicia ao nosso público-alvo, que são acadêmicos de graduação, acadêmicos de pós-graduação, aos professores, gestores, tanto da sala de aula, quanto das escolas, das universidades, tanto da educação básica quanto superior, aos nossos conselheiros, que eles possam, efetivamente, compartilhadamente, nesses momentos de discussão, de evento, de articulação entre PIBID, OBEDUC, PROCONSELHO, UNCME, gestão educacional, discutir compartilhadamente essas questões que são tão importantes e emergentes. Porque uma das questões que nos chama a atenção permanentemente nas idas e vindas das escolas, e essa é uma característica que eu e a Marilene compartilhamos, por ter sido, antes de qualquer coisa, professoras da educação básica, há uma cultura vigente que acredita que as políticas públicas, elas vêm desde cima e que cabe a nós aqui cumpri-las. E, efetivamente, já, principalmente desde o final da década de 90, com a promulgação da atual LDB, da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais do que nunca o pressuposto da gestão democrática está implicitado e está colocado, está explicitado efetivamente na legislação. Isso é que cabe a nós assumirmos essa postura como gestores. E ser gestor não significa estar ocupando um cargo específico num dado momento. Então, além desses conselheiros perceberem que hoje as administrações não se dão mais de forma estanque. Uma escola, por exemplo, não está sob a responsabilidade exclusiva do diretor da escola. Tem um conselho escolar que tem que dar conta, de discutir, de decidir os caminhos. E, nesse micro, nós vamos pensando nos municípios, vamos pensando nos sistemas como um todo. E o grande problema dessa articulação entre as políticas, que, na verdade, nada mais são do que resultante dos próprios movimentos que a sociedade vem fazendo, e que, às vezes, nós nos fechamos para eles, porque ficamos num reduto individualista, precisa transcender. Nós precisamos transcender para efetivamente poder compreender. Compreender para poder transformar essa realidade. Então, ler o texto legal em si, muitas vezes, não traz problema. E é por isso que o Observatório da Educação, e esse, especificamente esse observatório do qual nós falamos, desse edital, especificamente do Observatório de 2012, ele veio com o objetivo de promover projetos que levassem em conta, que usassem nas suas pesquisas, os dados do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Nise Teixeira. Então, é importante eu ter isso claro. O que significa eu ter um índice de reprovação em torno de 49% do ensino fundamental para o ensino médio? O que significa esse funil que todos nós falamos há tanto tempo? O que significa nós termos um contingente específico dado lá de analfabetos funcionais? O que está significando ter emprego, mas não ter mão de obra qualificada? Então, essas questões todas... Professora Marilene, gostaria que a senhora destacasse algumas palestras e atividades que ocorrerão no seminário. O nosso seminário internacional, a abertura está prevista para o dia 9 às 19 horas. E com o painel, o Plano Nacional de Educação, PNE 2011-2020, Limites e Possibilidades nas Interrelações de Educação Básica Superior. Os nossos painelistas, o professor João Ferreira de Oliveira e a professora Sofia Lerche Vieira. Então, essa é a nossa atração do seminário, né? De abertura, justamente para discutir aí o nosso Plano Nacional de Educação. Na terça-feira, nós temos a previsão do painel Universidade de Educação Básica, Lugares, Sentidos e Formação e Atuação de Professores. Com as professoras Jane, professora Carmen e professora Carla. E financiamento e qualidade da educação, com a professora Maria Luiz e a professora Viviane. Eu estou resumindo. E também nós temos um outro painel, que se chama Estrutura e Funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, Tensões e Tendências, com a professora Clélia, que vem representando a Educação Básica, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, e o professor Davi, que representa os Conselhos Municipais de Educação aqui no Rio Grande do Sul. São painéis que acontecem simultaneamente, em espaços diferentes, e que possibilitará, então, aos participantes, esse trânsito, né? As opções que lhes mais interessam, nas suas pesquisas, nas suas práticas, nas suas discussões. Nós vamos receber uma visita internacional, o professor Luiz Miguel Lorente, de Valência, Espanha, e ele vem discutir conosco na conferência Direitos Humanos e Internacionalização da Educação. Essa conferência vai acontecer no dia 10, à tarde, e nós estamos aí também com o painel Interlocuções com a Organização e Dinamização do Currículo Escolar, também, nesse mesmo dia, sendo promovido por professores aqui da universidade, o professor Ricardo e o professor... nosso colega do grupo. Ah, o Dilmar. O Dilmar, isso. E que vai estar também sendo parceiro na dinamização dessas discussões aí com os nossos participantes do evento. Tá certo. Professora Rosane, quais destaque a senhora poderia dar sobre o evento do PIBID? Bom, pela manhã nós vamos ter uma atividade caseira, que nós dissemos que é mais interna, contando com a presença da professora Tânia Fortuna, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com quem quer brincar e efetivamente discute a questão da ludicidade. E essa é uma das discussões que a gente traz para dentro, principalmente dos anos iniciais, a natureza lúdica que nós temos como seres humanos e as crianças mais ainda, e como fazer uso dela para efetivamente promover o processo, o ensino e a aprendizagem. E a Tânia Fortuna vai estar conosco todo dia 9. Então, das 10h ao meio-dia, no bate-papo informal. Na parte da tarde, ela vai estar toda a tarde, então, fazendo uma fala para todos os inscritos no evento. Na terça-feira, pela manhã, nós vamos ter apresentações de trabalho orais. E pela parte da tarde, a apresentação de posters. Então, nós estamos com mais de 32 trabalhos. Ele é um evento pequeno, considerado pequeno. Ele tem os posters que vão estar sendo apresentados não só de outras instituições, mas como também uma trajetória histórica do nosso PIBID, que está funcionando desde 2010. Já está com três anos de funcionamento e inserção nas escolas. E nós conseguimos, até colocando, é importante enfatizar o patrocínio, de alguma forma, nós tivemos da Intaimbé Máquinas Agrícolas, que nos cedeu um todo e que nós estamos colocando para ser, nos eventos, aquele point, o ponto de encontro, efetivamente. E nós conseguimos também, com o apoio da erva mate, depois a Marlene pode especificar de qual é, nós vamos ter apoio de erva mate, com o quentinho, água disponível, considerando que nós vamos estar antecedendo a Semana Farroupilha. As pessoas estão convidadas a trazer sua cuia, vim tomar mate conosco, confraternizar dentro dessa amostra aqui. No momento cultural. É, no momento cultural, com dança, gaúcha, nós vamos estar aproveitando nossos talentos da região também. Tá, ok. Professora, qual público é destinado ao evento, quem quiser participar? Como faz? O público, vamos dizer assim, público-alvo interessado, habitualmente são os alunos das graduações, das licenciaturas especificamente. Ele é um evento gratuito, então nós fizemos inscrições prévias para poder organizar a parte que toca de trabalhos, mas todas as pessoas estão convidadas, até porque nós estamos no auditório C, né, da Química, agradecer os colegas, né, do CCS, que também, CCSH, que também nos, das Ciências Naturais e Exatas, CCNE. Que são parceiros, né, que são parceiros e nos cederam ali o espaço, e ele é um espaço para 400 pessoas, então está aberto, para quem quiser vir brincar, como diz a Tânia, a nossa colega Tânia, quem quer brincar, venha brincar conosco, na segunda-feira à tarde, e venha tomar mate conosco. Então não tem o espaço, né, e como já choveu bastante, a semana que vem vai ser uma primavera bem... É, para vir tomar mate. O seminário também é a mesma coisa? O seminário nós temos em torno de 130 trabalhos a serem apresentados, são comunicações orais, subdividido em eixos temáticos, né, eixos temáticos de políticas públicas, um eixo temático de formação de professores, um outro que está voltado mais para os níveis e modalidades de educação, e um outro que é educação, inclusão e diversidade. Então, ao longo do mês de julho e agosto, nós tivemos, oportunizamos, né, aos interessados que inscrevessem seus trabalhos, os seus relatos de pesquisa, suas análises, tanto de pesquisa em andamento, quanto já concluídas, e alguns relatos de experiência com dados de pesquisa, que pudessem aí estar refletindo e contribuindo também com os seus estudos durante o evento. Esses espaços acontecerão, as comunicações no dia 10 à noite, a partir das 19 horas, e no dia 11, a partir das 13 horas e 30 minutos, no centro de educação. E também, né, o seminário internacional, juntamente com o encontro estadual e a semana acadêmica, eles estarão articulados ao seminário do PIBID, justamente nesses momentos de, nesses espaços de convivência, né, de exposição de livros, de trocas de experiências, nos momentos culturais, enfim, tanto ali no centro de educação, quanto no CCR. Tá certo. Professora Rosane, gostaria de agradecer sua participação aqui no TV Campus, em TV Campus Entrevista, e desejar um bom evento para a senhora. Agradecemos a possibilidade e a abertura do espaço para divulgação, e convidamos a todos para virem brincar conosco, e a partir do lúdico e da brincadeira, também pensar sério o nosso compromisso com a educação. Professora Marilene, também gostaria de agradecer a sua presença, desejar um bom evento. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, divulgando o trabalho que é desenvolvido no centro de educação, a partir desse seminário integrado, esse seminário articulado ao seminário PIBID, dizer ao público, alvo, né, nossos estudantes, nossos professores, tanto de educação básica, quanto superior, que nós ainda estamos com as inscrições abertas até o dia do evento. nós, no momento, estamos com quase 400 inscritos para o seminário, nós temos inscrições até 500, né, até 500 inscrições. Ele é um seminário de 10, entre 10 e 20 reais, um valor simbólico, para que a gente possa articular a logística, e estamos aguardando, sim, a participação de todos na próxima semana. Tá certo. O TV Campus Entrevista fica por aqui, você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho